Salve, salve galera, beleza? E aí, vamos jogar um pouquinho de For Honor, galera? Então temos aqui capítulo 1, 2 e 3, e eu não sei nada, vamos aqui no capítulo 1, Comandantes Covardes. Estamos aqui normal, fácil e difícil, vamos no normal mesmo, galera. Já vou avisando, galera, não manjo nada, e vamos aprender aí. Aí, o gráfico tá muito louco, hein? Tô empolgado pra jogar. Opa, o cara tomou espadada bem nos bagos ali, galera. Foi uma só. E, vamos ver aqui. Temos aqui, Comandantes Covardes. Aqui são os personagens aqui, o guardiã e a guardiã. Temos aqui, são os estilos diferentes. Certo. Homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. E aí, o que a gente escolhe aqui, galera? O cara, o cara precisa da hora, a minha também. Vamos, cara mesmo, então, galera. Isso aí, carregando o mapa. É o modo história, tá, galera? Esqueci de falar isso pra vocês, mas é o modo história. Ainda não estou pronto para o modo multiplayer. Não, vou entrar lá, vou tomar espada até umas horas. Descobri que segui o comandante errado. O que você estáando? Onde está a bomba? Onde está a bomba? Defendam a muralha! Foi quando conheci a Legião Pedra Negra. E Holden Cross. Esqueci o cara chegando, hein. Dabney! Isso não precisa ser assim! Então os caras já chegam em Chimana, hein O Guion tomou aqui já, ó Desmaiou ali Milord Destruam tudo Destruam tudo Caraca, vão mandar o... O cabrito ali, ó Pra estourar a porta, hein Sentar o chifre lá Ixi, passo perto aqui, hein Só os caras só... Só lançando aí, mano Só pedrada É isso aí, então vamos lá Vamos seguir aqui Puts, logo dois caras, mano Ixi, vamos dar a espadada Pode vir dois, três aí Nós mata ou nós morre, vamos lá Então temos aqui, vamos lá L2, só pra marcar o cara Beleza, marquei o cara L2, marca E aí? Marquei? É isso mesmo? Aí passei a marcação pro outro E... aí completo Então tomou uma flechada ali Um a menos, hein Um a menos Vamos aqui Vamos aqui mudando As posições, galera Posição da espada Vamos lá Completo Opa, tomei uma lapada, mano Cadê? Ah, pra cima aqui, ó Vamos lá, defendi Mais uma Vamos lá, lateral Agora Agora Opa 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 Bloqueado Foi Opa, lado errado aqui Já era Mais uma Mais uma Aê Agora a gente vai atacar, hein Defender e atacar é isso? Não, só atacar Vamos lá Caraca, defendeu? Ah não, você vai ver agora Toma Toma Só o sapecão Opa, to pegando jeito, hein Fui Eita, deu até uma mais aqui, ó Vamos aqui Vai, Leon, pra dar uma olhada Poxa Poxa, o cara tava ali em cima, sumiu Vamos lá Defendi Tomou Mais uma Opa, to gostando Foi Dez pontinho, hein Lá Vem o próximo Bora Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Cadê? Opa Caraca, lapada, hein Toma Toma Boa Agora é minha vez Aê, safado Vamo lá, tem mais um Marines Vamo lá Dog Opa Chor Toma First Later Toma Vamos lutar Agora é minha vez Segura Segura o espadão grosso, moleque Cadê? Caraca, pensei que era um monte de cara vindo agora Então, beleza, os caras do Da minha tropa aí Beleza, pra cima aqui A gente vai usar os talentos equipados Beleza, no caso dele, ele toma uma cruzinha aqui Opa, pra restaurar o life, galera É isso mesmo? Queria ver que é isso mesmo Beleza, uma pá de cara aqui Vamos sentar a borracha nele Então vamos lá Dar espadadas, mas sem Usar a marcação Foi uma Opa, mais uma Toma, toma na cara Uma cabada de espada na cara Aqui mais um Toma Isso é louco, tio Opa, tem mais dois aqui sobrando, ó Toma o espadão Toma outra aí Eita pomba, estamos jogando uns malucos lá de cima, ó Tá caindo que nem bosta É isso aí É isso aí Vamos lá, vamos subir aqui então Aquele esqueminha Da recupero da no life E o que tem mais aqui? Mais um cara ou não? Então vai lá em cima, vamos subir Opa Eita Caraca Opa Veio seco pra cima de mim, velho Então vai tomar uma bolachada Vem, vai tomar Tomou espadão? Não, não aguentou não Podia arredo Vixe, você também não aguentou não Eita Preula, tomei do lado errado aqui Opa Levou o primeiro, hein Não aguentou Vem Toma Sinto grosso, molecada Vamo lá, seguindo aqui Opa Seguindo Dava pra estourar, velho Centenas de anos se passaram desde a terra Onde o leão era o símbolo da legião real Eles já foram fortes antes O leão era o símbolo da legião real Mas a legião de ferro é formada por várias legiões menores O leão era o símbolo da legião real Eles já foram fortes antes Mas agora caíram Perante a força da cobra negra A legião de ferro tem o hábito de colocar estátuas de guardiões nas entradas Mas eles são hipócritas Onde o leão de ferro vai muito além do que qualquer guerreiro Vamo lá sentar a bolacha aqui Opa, o cara vai lá Aê O que tá marcando o outro vai tomar Toma, sente o gosto do aço aí, moleque Toma, lapada Você pede que eu te dou lapada Toma Miserável A natureza domina novamente A natureza domina novamente É assim com as pernas É assim com plantas e animais A capapulta está pronta para disparar Vamo lá Na catapulta aqui, ó Na catapulta aqui, ó O cara tem um monte de cara do outro lado, hein Toma, lapada aí, ó Toma, lapada aí, ó Eita, moleque Perda cá Eu tô bem na cara daqueles malucos, vi Eita, bombola Lá dentro de eles estouraram Lorenza lento de cara que está brotando que nem água, ó Tem uma coisa aqui Tem nada Cê lá, dar tapa nesses caras Toma O que é isso? O que é isso? Vá para lá! Vá-te embora! Olha! O que? Gastou meu vigor? Eita, eu estou nas costas aqui. Vamo lá, vamo lá. Vai tomar! Aí! Tomou! Vamo lá, vamo estourar que tá saindo a brecha aqui, ó Cadê? Tem mais alguém aqui? Ó, os caras estão querendo estourar o portão, hein? Deixa eu ver, não tem mais nada Só saímos os caras aqui mesmo Então vamo... Vamo sair estourando aqui Ih, deu merda, hein? Vamo lá que deu merda Eita pomba, olha... O bicho é brabo E aí, eu vou enfrentar você agora? D'Albany! D'Albany! Apareça pra nós! D'Albany! Esses guerreiros não precisam morrer Julgamento por combate, agora mesmo! Caraca, chamou o Lachinch, hein? Isso não é um julgamento, é uma execução Então enfrente outro Você! Me chamou o outro parceiro Me chamou, hein? Me chamou, hein? Tudo bem, então Vem arregar, vamo lá! 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 Agora o bicho é zique, hein? Olha! Bicho é bruto! Vem pra cima, é o bichão da goiaba! Vai tomar! Toma! Lapada aí, ó! Sente! Aí! Vai tomar agora! Ele é bom mesmo, eu precisava vencer, mas não por Dolbenin Vem, que agora é minha vez Opa, lapada aqui? O cara é bom, hein? Mas vai tomar Agora é minha vez Toma, molecão, 50 pontinhos, vamos executar Foi Perdeu a Moringa Ainda estamos à mercê deles Não aceitarei um cavaleiro da legião pedra negra Ser derrotado por um mercenário comum Caramba, deixa eu pegar a espada e dar na boa O que se o cara resolve dar uma espada dada nele? Uma só Pelo valor da batalha Pela honra em serviço Eu, Holden Cross, te promovo Pensei que ia levar na Moringa agora Cavaleiro da legião pedra negra Uhu, foi promovido galera aí Um cavaleiro dos pedra negra E agora vou ser um pedra negra mesmo? Não há mais nada aqui Vamos E é isso aí, você é um dos caras agora, mano Foi assim que eu entrei para a legião pedra negra E é isso aí, ó Entrei pro time dos caras E é isso aí galera Quem gostou deixa aquele like lá Compartilha Se inscreve no canal pra dar aquela força aí Beleza? E tamo junto e até o próximo vídeo galera Falou! 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 Falou!